Bora Thier, bora Thier, um bom dia, bom dia, tá garoando aqui Thier Estou aqui nesse momento, sítio Bastil dos Lourenço, município de Icó Serra, conhecido como Serra, município de Pedrinhas Aí Thier, amanheceu dia sim garoando Graças a Deus, tá ficando bom, tá começando a melhorar, começando a garoazinha Que dia abençoado, que dia lindo, coisa linda Thier, coisa linda Muito bonito quando tá assim, é lindo, bonito demais Logo logo essa serra aqui vai tá toda verdinha, se Deus quiser